Boa tarde, você vai ver agora no Hora News. Motorista bate carro e arranca poste na orla de Camburi. Empresário é assaltado e bandido leva 8 mil reais em dinheiro. Tudo pronto nos cemitérios para o dia de finados. Em Vitória, o mais visitado deve ser o de Santo Antônio. E você vai ver a mensagem bem-humorada de Paul McCartney para os fãs capixabas. Sábado 1º de novembro de 2014. Hora News começa agora. Um acidente na orla próximo ao bairro Jardim Camburi, em Vitória, chamou a atenção de quem passou pelo local na manhã deste sábado. Olha só. O motorista perdeu o controle do carro e bateu em um poste na orla. O impacto foi tão forte que o poste foi arrancado do chão e ficou escorado apenas pelos fios de energia. A frente do carro foi completamente destruída. Com a batida, os dois airbags foram acionados. O motorista fugiu e abandonou o veículo. Funcionários da Excelsis estiveram no local para avaliar a situação do poste, que vai ter de ser substituído. E em Guarapari, um policial militar morreu e duas pessoas ficaram gravemente feridas em um acidente na madrugada de hoje. O motorista, um jovem de 21 anos, perdeu o controle do carro na Avenida Jones dos Santos Neves e bateu contra um poste. Ele e outros dois ocupantes foram jogados para fora do veículo. O soldado Fernando Barreto morreu na hora. Um empresário foi assaltado na noite de ontem em Jardim Camburi, Vitória. O bandido levou dinheiro e documentos. Assustada, a vítima já pensa em se mudar do bairro. Este empresário de apenas 20 anos ficou no prejuízo após um assalto em Jardim Camburi, Vitória. O bandido o abordou assim que entrou nesse carro preto. Além de levar uma coronhada, ele foi ameaçado. Ele acabou me dando a coronhada, levou minha maleta e falou que se eu olhasse para ele, ele ia atirar em mim. O empresário havia recebido 8 mil reais em Cariacica e depois foi para a residência onde mora em Vitória. Quando desceu do apartamento para depositar o dinheiro no banco, um rapaz numa moto anunciou o assalto. A suspeita da polícia é de saídinha de banco, mas a vítima acha que o responsável já conhecia sua rotina. Eu não entrei no banco, mas eu recebi em frente ao banco. Alguém pode ter visto, ou me conhecendo ou não, e acabou acontecendo isso comigo. Por conta dos constantes assaltos em Jardim Camburi, o jovem pensa em mudar de bairro. É uma sensação de impunidade que os bandidos estão soltos e a gente está preso, está correntado a essa marginalidade que está acontecendo. No meu bairro, Jardim Camburi, aconteceram vários assaltos esses dias. Inclusive, eu estou pensando em sair daquele lugar. A seguir, a uma semana das provas do Enem, o que o estudante deve priorizar para se sair bem no exame. A gente volta já. A Prefeitura de Vitória anunciou que vai analisar todas as multas aplicadas pela Guarda de Trânsito na sexta-feira, depois do temporal. Por causa dos alagamentos, vários carros tiveram que ser abandonados pelos donos nas ruas e foram multados pelos agentes. De acordo com a administração municipal, a situação é extraordinária e, por isso, a análise deve ser feita. Vamos agora ao resultado da nossa enquete da semana. Nós perguntamos. Os vereadores de Vitória aprovaram um projeto de lei que reserva aos negros 20% das vagas oferecidas em concursos públicos na capital. Você é a favor ou contra a cota para negros? 65,4% dos internautas responderam que são a favor da lei. Já 34,6% afirmaram ser contra. E na segunda-feira a gente começa uma nova enquete para sua participação aqui no Hora News. Em Conha, no sul do estado, os produtores rurais estão investindo em duas variedades de banana, Japira e Vitória. E já comemoram os bons resultados. A lavoura é grande. São nove hectares cultivados com cinco variedades de banana. Mas a que vem ganhando cada vez mais destaque e espaço é a banana Vitória, uma variedade desenvolvida pelo Incaper em parceria com a Embrapa. Dentre todas as qualidades e características positivas que essa banana tem é a resistência cicatórica negra. Além do que, tem o valor comercial dela também. Seu Rubercy conheceu a banana Vitória em uma feira. Ele ganhou as mudas para o plantio, mas no começo teve receio. Eu ganhei só 40 mudas, para começar a ver a qualidade dela, como que produzia. Aí eu gostei da produção e da qualidade da banana e fui aumentando a quantidade de pés que eu plantei. E o cultivo deu certo. A variedade de banana Vitória foi desenvolvida pelo Incaper há cerca de 10 anos. Ela é parecida com a banana prata. Uma das características é o tamanho do pé. A bananeira Vitória pode chegar a até 6 metros de altura. Vigorosas, elas produzem frutos com excelente qualidade para o mercado, além de apresentarem maior produtividade. Todo orgulhoso, seu Rubercy exibe fotos dos cachos gigantes da banana Vitória colhidos aqui, com mais de 70 quilos, até lhe conferiram prêmios. A exposição da fruta-chave em 9 anos ganha 15 prêmios em seguida. E para produzir banana de qualidade tem que investir, investir no pé da planta. Tem segredo? Não, investimento na planta. Só que só produz esse tamanho e o banana Vitória. Hoje o agricultor está substituindo sua lavoura e ampliando os pés de banana Vitória. O retorno tem sido satisfatório. Eu estou aumentando porque é da produção dela, é de alta produtividade. E ela não tem problema com doença, com praga. É uma fruta que ela tem um melhor rendimento para o produtor. Ela tem as características nutricionais dela, são idênticas à da prata, não tem diferença. Muitas vezes uma diferença é na cor, às vezes é na casca. Vale a pena? Sem dúvida alguma. Como o produtor falou, vale a pena. Por quê? Porque o valor de mercado dela, apesar de ser igual ao da prata, mas ela confere um ganho maior porque a produtividade dela é superior à da prata. No próximo final de semana, estudantes de todo o país vão fazer as provas do Enem, a principal porta de entrada para as universidades públicas. E como se sair bem no exame. Quem dá as dicas é o professor James Scandian, com quem eu converso agora. Boa tarde e bem-vindo, professor, aqui no Hora News. Boa tarde, Ana. Professor, há uma semana do Enem, o que ainda é possível fazer? Bom, vamos pensar em dois aspectos, o aspecto de revisão e o aspecto voltado aos cuidados pessoais. É importante dormir cedo todos os dias, é importante conhecer o local de prova, fazer a visita. Nós estamos numa época de chuvas, o dia da prova pode ser que tenha chuva, pode ser que tenha trânsito. Então é importante conhecer o local e chegar uma hora antes. Quanto aos cuidados em relação à revisão, a gente considera importante que o aluno pegue aqueles tópicos que ele teve mais dificuldade durante o ano e que ele conseguiu aprender e olhe esses tópicos. Então isso é pessoal, isso é de cada um. Cada um então vai definir o tipo de matéria que precisa reavaliar, dar uma nova olhada. Agora não adianta também ficar desesperado e ficar achando que ainda não aprendeu tudo, né professor? Porque isso interfere no resultado. Com certeza, agora é hora de calma, é hora de apoio da família, é hora de pensar com tranquilidade e com confiança. Agora o pensar com tranquilidade e o pensar com confiança estão diretamente ligados nesses principais cuidados que os alunos devem ter na hora da prova. Como aplicar isso ali na hora da prova? É, na hora da prova é importante, assim que você pegar o caderno de prova, é importante você conferir se as questões estão todas ali. Então o primeiro passo é conferir as questões. Exatamente, para ver se não está faltando folha, para ver se não tem nada de errado com o caderno. Um cuidado pessoal também que cada aluno deve ter é com o cartão resposta. Tem algumas indicações na capa que o aluno deve ler e deve seguir. Transcrever para o cartão resposta a cor do caderno. É importante também ele transcrever uma frase que aparece lá. E durante a prova ele tem que procurar ganhar tranquilidade. Como que a gente ganha tranquilidade? Fazendo aquilo que a gente mais sabe. Então procure primeiro as questões assim, que ele tem mais facilidade. E aí depois ele vai ter que explorar a prova toda. Mas procurar as mais fáceis vai gerar tranquilidade. E muito cuidado na hora de marcar o gabarito. Agora, existem armadilhas? Olha, os vestibulares mais tradicionais, mais antigos, eles até que tinham. Hoje a gente coloca uma ou outra questão que pode aparecer em prova desse tipo, mas não é mais a regra para o Enem. O Enem ele vem trazendo questões boas, bem elaboradas, é uma tendência moderna de prova. E o aluno não pode fazer a prova pensando que cada questão é uma armadilha, senão ele vai errar coisas que ele sabia. Então eu acho que não vale a pena pensar em armadilha. Agora são quantas questões? Então, são dois dias, cada um com 90 questões. E no segundo dia tem também uma redação. A gente divide em quatro blocos de 45 questões. A gente coloca no primeiro dia dois blocos com 45, totalizando 90. E aí entram as matérias de ciências humanas no primeiro dia e ciências da natureza, com as suas tecnologias. Traduzindo no primeiro dia seria história, geografia, filosofia, sociologia. E ainda no primeiro dia a gente tem as matérias de química, física e biologia. Já no segundo dia, linguagens e matemática. E também a questão de redação. E a matemática que é, costuma ser a preocupação dos alunos. A grande preocupação da maioria dos alunos. Exatamente. Agora, professor, o Enem, a gente sabe, não é apenas estudar. Também está atualizado com tudo que está acontecendo aí ao redor e pelo mundo. Como os alunos se prepararam? Houve algum tipo de orientação específica desses últimos acontecimentos aí durante o ano? Ou que os alunos ainda devem se preocupar? Com certeza. Os nossos professores que trabalham na área de redação são muito bem preparados. E procuram atualizar bem os alunos em relação aos principais acontecimentos do mundo. O próprio aluno, durante essa semana, ele pode, até para descansar, buscar a leitura sobre a atualidade. E, já que você tocou no assunto, e muito bem, o aluno tem que estar atualizado para conseguir fazer uma boa prova de redação. E a prova de redação, a gente pede que o aluno não faça brincadeiras durante a prova, não desenhe, não fuja do tema. Siga exatamente o que está ali. Porque, inclusive, isso é um critério de correção. Se ele fugir muito do tema, se ele desenhar, se ele fizer brincadeiras, ele vai tirar nota zero. Agora, existe algum assunto que o senhor acredita que deve, sim, cair na prova desse ano? Olha, é muito difícil, o mundo é amplo. Porém, os professores de redação nosso, eles organizam a redação para os alunos em três grandes eixos. Seria o eixo da cidadania, seria o eixo do meio ambiente e também o eixo das questões sociais. Em cada uma delas, a gente pode focar em alguma coisa. Por exemplo, em termos de cidadania, a importância do trabalho humanitário, a importância da conscientização do voto, como nós tivemos no Brasil aquela mobilização toda o ano passado, a formação de um Estado democrático. Isso tem acontecido em várias regiões do mundo. Os líderes que não eram democráticos têm caído. É importantíssimo também a questão da água. Quando a gente volta para o meio ambiente, a questão da água. São Paulo está vivendo um problema forte. Outra, a questão da mobilidade urbana também é importante. A questão do lixo, que vem sendo um problema para o mundo todo. E nas questões sociais, a gente considera muito importante que o aluno esteja atualizado quanto ao respeito ao próximo, quanto à violência contra a mulher. Essas questões todas são questões que podem ser cobradas. Enfim, ficar sempre atento e tranquilo para as provas que estão para vir. Por vir aí, né, professor? Eu agradeço a presença do senhor hoje aqui no Hora News com essas dicas aí para quem está em casa aguardando a prova. Boa tarde. Eu que agradeço e uma boa prova para todos. A seguir, ex-Beatle Paul McCartney manda recado bem-humorado para os fãs capixabas. A gente volta já. Amanhã é dia de finados e já está tudo pronto no maior cemitério da capital para receber os visitantes. Dona Cleuza não abre mão de visitar o túmulo do pai desde que ele faleceu há quase nove anos. Sempre caprichosa, faz questão de deixar tudo bem limpinho, além de manter os vasos com flores bem coloridas. O dedinho de anjo está sempre presente. A planta era cultivada por seu Edson, resistente à seca, nunca morre. Sempre faço questão de vir antes, porque no dia fica muito tumultuado, né? Aí no dia tem que estar tudo bonitinho. É um pedacinho da gente, né? Para a véspera de finados, o movimento foi tranquilo no cemitério de Santo Antônio, um dos maiores e mais tradicionais da capital. Acelerado mesmo só o ritmo de trabalho da equipe de limpeza da prefeitura. Além da manutenção diária, o sábado foi dia de um cuidado especial. E aqui fora, em frente ao cemitério de Santo Antônio, na pracinha, os comerciantes já montaram as barracas, já estão com as flores expostas e agora só esperam mesmo, é o movimento e as vendas aumentarem. Marcelo trabalha há 29 anos vendendo flores na frente do cemitério. Para garantir um dinheiro extra, o trabalho tem que começar com antecedência. Começa uma semana antes, senão complica, né? Se eu vender o Lambra, o Lambra, venda nova, é Santa Tereza. Se o tempo continuar assim? Só de alegria, porque senão assim é melhor ainda. Confira agora a programação dos principais cemitérios da Grande Vitória para o dia de finados. Em Vitória, no cemitério Boa Vista, em Maruípe, às 7h, tem culto com a Igreja Presbiteriana. Às 7h30, tem missa com o padre Luiz Henrique Menezes. No cemitério de Santo Antônio, às 7h, também tem culto com a Igreja Presbiteriana. E às 8h30, tem missa com o padre Roberto Camilato. Em Vila Velha, no cemitério Santo Inês, no Ibes, às 9h30, tem missa organizada pela paróquia Nossa Senhora das Graças. No cemitério do Bosque, em Paú, a missa é às 8h. Na Serra, no cemitério São Domingos, em Serra Sede, a missa é às 10h da manhã, organizada pela paróquia Nossa Senhora da Conceição. Em Cachoeiro de Itapemirim, um artesão usa o mármore e o granito para confeccionar peças que são vendidas em todo o país. Uma forma diferente para o aproveitamento dos cascalhos, que são descartados pelas marmorarias. Cachoeiro de Itapemirim é uma região rica em rochas ornamentais e um dos principais produtores do Brasil. Cerca de 80% das pedras de origem brasileira passam pelo município para beneficiamento. Visando o aproveitamento desse material, esse artesão transforma o que seria descartado em obras de arte. Isso veio depois que eu trabalhei numa empresa de granito e fui observando a possibilidade de reciclar as sobras dos materiais, dos casquilos, o que era jogado fora e veio a ideia de poder trabalhar com isso. O trabalho começou a tomar grandes proporções. Relógios, bichos, tabuleiros, faqueiros e uma variedade de peças esculpidas e montadas com muito requinte. Como que é o processo de escolha do material que você vai utilizar no seu ateliê? Qual o critério que você utiliza? São vários. A espessura do material, a cor que é fundamental para compor a ideia que eu vou fabricar da peça e com isso aí eu vou definindo que forma que o objeto que eu quero fazer vai ter. Nesse galpão no bairro Teixeira Leite, o artesão tem a ajuda de Domingos, que também é um apaixonado por esse tipo de trabalho. Para que uma peça como essa fique pronta, são necessárias cerca de três horas de trabalho. Romário faz questão de analisar minuciosamente o detalhe de cada peça. E o primeiro passo começa aqui, traduzindo nos rabiscos do papel a ideia de cada cliente. Os trabalhos feitos pelo artesão são conhecidos. Peças que saem daqui e vão para todo o Brasil. O ponto alto da comercialização é a Feira do Mármore, aqui em Cachoeiro. Um dos reconhecimentos veio desse catálogo, onde vários artesãos do estado foram contemplados. E Romário é um desses. Tem peças que tem um desenho próprio, natural, que não dá para copiar. É da natureza. Então, às vezes a peça encanta. Trabalho bem legal, né? Está chegando a hora. Faltam oito dias para o tão esperado show de Paul McCartney. E o cantor, no melhor capixabês, mandou um recado muito bem-humorado para os fãs. E o ex-Beatle vai encontrar aqui um público apaixonado por suas canções. Falta pouco para os capixabas verem isso ao vivo. A expectativa para ver Paul McCartney de pertinho só aumenta. E o ex-Beatle já mandou o seu recado. Reparou que Sir Paul mandou o recado em bom capixabês, né? Para quem é do Espírito Santo, o verbo pocar já faz parte do vocabulário. O show que promete pocar é no dia 10 de novembro, lá no estádio Kleber Andrade, em Cariacica. E quem também está pocando de ansiedade são os Beatlemaníacos. Bárbara gosta de Beatles desde a adolescência. Curte tanto que virou colecionadora. Bárbara tem livros, CDs, DVDs, paletas, fotos e até já viajou para Liverpool, onde a banda nasceu, para conhecer a história dos Beatles. Toda vez que eu ouço é isso, essa emoção, essa alegria, felicidade. É uma coisa inexplicável. E mesmo com toda essa paixão, Bárbara nunca foi a um show dos integrantes vivos dos Beatles, Ringo Starr ou Paul McCartney. Não acreditei quando ficou confirmado o show dele aqui na minha cidade, no meu estado, que eu gosto tanto. Primeira vez que eu vou a um show do Paul. Vai ser muito emocionante para mim. Bárbara é tão Beatlemaníaca que em uma das viagens ela se apaixonou por um cara igualmente fã dos Beatles. Então, no dia 10, lá na plateia de Paul McCartney, vai ter declaração de amor ao som de Beatles. E eu vou estar lá na primeira fila, mostrando esse cartaz, rezando para o Paul ler e falar lá no microfone que eu amo o Jordi, que é uma pessoa super especial, que eu conheci em Liverpool, que toca numa banda de Beatles também em outro país. e dizer para ele, Bárbara, te amo, oito dias da semana. A gente deseja boa sorte para a Bárbara. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Um ótimo final de semana para você. Fique agora com as imagens que marcaram a semana. Record News, a líder em notícias. Fique agora com as imagens. Fique agora com as imagens.